Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Primeiramente, o Thanos chegou no jogo. Cara, finalmente, faz muito tempo que, sei lá, já deveria ter lançado. Ele aqui com sua manopla do infinito, que também é a mochila dele, ó, bonitona. E é claro que eu vou usar o Thanos hoje, não tem como usar outra skin. E o emote dele eu já tenho desde a temporada 4, vamos fazer a cada kill. Só que, mano, hoje, como é domingo, a gente vai jogar arena e é a primeira vez que vamos jogar arena valendo pra essa temporada, né? Se liga, estamos na divisão 1. E vamos jogar mais antes de eu continuar, vou sem entrar por dois segundos. Pra deixar o seu gostei, senão o Thanos vai destruir metade da sua bunda! Eu já falei isso em outro vídeo, né? Mas ficou muito bom. Gol de Derikito, Y aqui, e aqui Derikito, se você usa, eu te amo, mano. Você me ajuda de verdade mesmo. E é isso, bora lá, divisão 1. Tomara que a gente comece com o pé direito. Vamos lá, demorou. Vim aqui em... como chama isso aqui mesmo? Alameda. Caí numa casa que eu nem gosto de cair, mas tudo bem. Ah, tem uma banana aqui, velho. Eu não lembrava disso, hein? Tá, ó, tem gente ali. Eu não consigo... Sério? Tem um cara ali. Oh, hum. Aí. Ah, nice! Caramba, velho. Meteu mó dano em mim. Ah, não. Olha que palhaçada, velho. Calma aí. Ó, mano, eu tô com 0 pontos. Isso aí é histórico. Nunca mais vai acontecer. Quer dizer, pode acontecer se eu não matar ninguém, né? Ó, tem um maluco ali tomando shield. Ah, mano. Ó o bobão ali. Uh! Aquele é o primeiro cara, velho. Ele tá morto. Eu atirei! Uh! Ui, ui, ui. Tá, eu acho que eu prefiro essa tática aqui. Não que ela seja muito boa, né? Segura aqui! Mano, eu acho que esse emote é diferente com o Thanos. Deve ser porque ele tá com a manopla, né? Comer uns repolho aqui. Nossa, eles mudaram o emote inteiro. Porque eu lembro que com as outras skins era só um estalo, tá ligado? Hum, ferrou. Ferrou muito. Meu Deus. Vem ferrando. Uh! Ui, 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 urbano. Ele tinha uma P90. Ai, ai, ai. Shieldinho. Nossa, nossa, nossa. Pera, deixa eu comer uns milho aqui. Trans é saudável, né? Ele adora umas frutas. Se bem que milho não é fruta, né? Milho é fruta? Acho que não. Tô com 60 pontos. Fala aí, Fernando, tudo bom? Não tem baú aqui. Eu tô muito triste. Ó, seguinte. Eu vou fazer naquele esquema que eu sempre falo e eu nunca consigo. Mas eu vou tentar jogar no máximo duas partidas aqui. Pra gente não subir de divisão muito rápido. E aí, todo domingo, é eu sendo destruído, né? Apesar que eu acho que as pessoas querem ver isso. Mas pela minha saúde mental, eu prefiro, sabe, ir com calma. O que não tá fazendo o bem pra minha saúde mental é ter uma shotgun dessa. E tem gente aqui, mano. Opa, tem duas pessoas. Ó, o cara tem P90 também, é sério. Ó, os caras aqui. É o Ney. Ah! Nem marcar uma bala. É óbvio, né? É óbvio que isso ia acontecer. Ah! Isso, erra todos os tiros. Uh! Já era pra você, cara. Já era pra você. Você roubou aquela minha kill ainda. E, mano, olha isso. Ó, todo mundo tem arma horrorosa, né? Por favor, esse Neymar tem que ter uma... O quê? Por que que todo mundo só tem essa arma, velho? Aí não, rapaziada. O que aconteceu, hein? A E... Não! Eu deixei minha M4 lá! Por que... Como isso aconteceu? Ó, aqui minha M4. Pera, era uma azul. A minha azul... Mano, deve tá... Bom, se bem que calma. Vamos com calma, ó. Joga lá. Pega isso. Eu vou pegando as coisas e eu nem percebo, sabe? Pera, cadê o kit que eu joguei aqui? Nossa, ele nadou lá. Mano, se eu morrer por isso. Mó rolê porque eu esqueci minha M4, né? Fantástico. Eu continuo com essa shotgun tenebrosa. Ai, eu esqueci de fazer aqui. Pô, é muito mágico esse barulhinho que faz. Ai, nossa, a mochila tá super brilhando, hein? Será que é reativa? Eu nem percebi, mano. Isso é da hora se a cada kill ficar mais brilhosa, né? Ó, tem um carro aqui do nada. Nada suspeito. Tá sem combustível. Acho que eu prefiro isso aqui, então. Cara, por favor, me dá uma shotgun que presta. Shotgun. Não! Ó, tem um cara voando. O que que é isso? Nossa. Nossa! Olha, vocês viram? Ficou parecendo que era uma tática roxa. Isso existia, né? Bons tempos, mano. Quer dizer, isso existe ainda, mas não é esse desenho da tática, né? Por favor, algum loot que presta. Mano, o quê? Por que que só tem essas coisas horríveis? Ô, tem gente... Ai, eu tô caindo, cara. Mano, o cara vai ferrar meus planos. Ele vai começar a atirar em mim, ó. Ó como isso é péssimo. Ou o cara... O cara vai deixar mesmo? Tranquilo. Valeu. Só que ele tá super na vantagem, né? Olha onde esse jogo decide fechar também. É sacanagem. Opa, obrigado, viu? Agora vai. Mas bom, melhor que a outra shotgun é... Opa, de novo aqui. Mas, ô, muita sacanagem esse jogo decidir fechar aqui. Olha isso. Eu nem tenho essa área do mapa descoberta. Não vim aqui. Opa, novo ponto de referência. Antena destinada. Tá, eu acho que não deve ter ninguém aqui atrás, né? Por favor. Nossa, onde fechou, velho? Fechou mais pra lá. Fechou no pior lugar possível. Olha, já veio gente aqui. Tá, eu tô num lugar meio merda, né? Porque, ó, as pessoas vão vir de lá e elas têm visão aqui dentro da minha box. Meu Deus. Se errou o Thanos. Nossa. Ele tá super na branca. Mano. Ai, que vontade de ruxar lá. Cara lá. Cara aqui. Velho, eu vou ruxar nesse cara aqui. Porque ele tá uma bala. Vem, então. Meu amigo. Quase deu ruim. Me dá essa pump. Ai, é óbvio que a Storm tá aqui, né, velho? Se esse cara morresse mais rápido, ia dar certinho, sabe? Espera. Acho que dá pra tomar isso. Mas se eu tivesse um jump, ia tá bom pra gente, hein? Mano, eu não consigo entender como fechou aqui. Cara aqui. Isso, hein? Nossa. Já era. Vai morrer pra história. Eu tô caindo pra caramba. Mano, você quer ver que esse cara vai conseguir se rilar? Olha isso. Que inacreditável. Tá bom. Tá bom, né? Tá bom. Olha ele subindo. Olha o cara crackando. Bobão. Bobão. Ruxa aqui, vai. Ô, louco, velho. Calma, filho. Segura aqui o treque. E toma isso aqui também, ó. Combina muito com o Thanos, cara. É muito bom fazer essas dancinhas. Nada a ver. Eu ainda tô inconformado onde fechou e divisão 2 já. Olha lá. Vamos só mais uma. E essa eu vou jogar de uma forma burra. Eu só vou ir pra cima e é nóis. Ó, já meti o louco. Pulei parque mesmo. E eu, né, que falei que ia sair o Brutus hoje. Um cara, o HypeX, tá ligado? Todo mundo segue ele. Falou que ia lançar o Brutus ontem, né? Na verdade, e... Bom, parece que ele errou, né? Lançou o Thanos. É, ele errou por pouco, né? Os dois são grandes. Os dois são fortes. Eita, tem um bausaço aqui, mano. Como assim? Por favor, espaço. Ah, uma AK? Sério? Tô com 30 AK. Sai daqui. Tem um cara ali. Nossa! Nunca falei mal de AK na minha vida, cara. Vocês são prova, né? Shot aqui. É nóis, rapaziada. Toma o Tlek. Uou. O que eu vou fazer? Pra assustar o cara, né? Tô vendo você. Vai pegar fogo aí, bicho. Não tá pegando fogo? Ih, tá. Ih, você vai morrer aí, mano. Opa, é outro cara esse. Tomou também. Então. Por favor. Nossa, moleque. Valeu. Tem um cara ali. Ah, bobão. Ele tá com uma sniper? Ele deu a famigerada paradinha de sniper, né? Isso. Ó. Muito bom. Por favor, alguém me mata. Eu tô pegando muita AK ou eu vou subir um milhão de divisão. Ah, bobão. Vou chá em você de uma forma burra, tá? Ó. Uh. Show. Cara, aí não, hein? Aí vocês estão brincando comigo. Eu não consigo me controlar, mano. Eu sou muito bom. Mentira, eu sou um merda. Ó, faz o Tlek aqui. É nóis. Já usa o jump que o moleque deixou. O que é isso? Mano, eu bobiei pra caramba, velho. Eu ia errar esse tiro. Era pra pegar na cabeça. Nossa. Sério? Você pode parar de gastar meu material aí, que eu vou matar você. E aí... É meu. Olha, mano. Que bagulho incrível, hein? Cara, eu acho que eu vou pegar esse M4 aqui. Essa AK... Não sei, não. Faz uma caçada rapidão. Artilheira... É... Como chama isso aí? Soccer skin. Já morreu? Já? Aí não, hein? Cara, se eu não me engano, 500 Tinder já é divisão 2. Por favor, alguém me mata. É que eu não posso entregar de bandeja aqui e morrer de propósito, né? Ó, isso aqui. Ah... É uma Lara Croft, hein, mano? Ih, é... Sério? Aí não, hein? Aí, ó. Craquei. Ah... Ó o que eu vou fazer, então. Ah, ele tá ali, ó. Tá tomando. Meu Deus, o cara pulou. Vocês viram? Mano... Isso. Ninguém mandou, velho. O cara viu que eu tava me rilando e achou que eu tava com zero de vida. O cara caiu na minha peripécia aqui, mano. Eu vi que tem... Eu sou um lixo por errar a cabeça dele, mano. Muito ruim mesmo. Ó, o cara vai roubar o meu loot. Esse cara é bom, hein? Ele fez a rampinha ali. Eu vou ruxar em você. Nossa. Por favor. Caraca. Tem... Tem muita gente aqui, mano. Olha, o cara matou nós dois ainda, velho. Esse cara era bom. Os dois aí eram bons. E, por favor, fala que eu tô na divisão 2 ainda, hein? Não! Não! Divisão 3. Toda vez é isso, mano. É, não tem como fugir, né? Olha isso. Eu fiz exatamente 500 pontos. Tudo bem, mano. Foi da hora. Eu espero que vocês tenham curtido. Acho que vai ser uma série bacana essa temporada aí. Tomara. Não esquece, deixa o seu gostei e se inscreve aqui embaixo no canal. Tem vídeo todo santo dia. E se você for comprar o Thanos ou qualquer coisa, code DERIKITO, Y-I-DERIKITO. Se você usa, eu te amo. E me segue nas redes sociais, tudo aqui embaixo, Twitter e Instagram. E é isso. Nos vemos amanhã, é nóis. Tchau. Yeah. Can I fuck for a minute? Yeah.